E nesse momento eu quero aqui dizer a toda a população de Onápolis, principalmente do Alecrim 1 e 2, que eu fui pego por surpresa essa noite, a partir das 23 horas, por alguns pré-candidatos do grupo, de uma candidata que tem em Onápolis, com os folhetos, dizendo que a Delsa recebeu 500 mil. Eu quero dizer para a população de Onápolis e do Alecrim que, na realidade, o seguinte, o que a Delsa fez e recebeu para o Alecrim não foi 500 mil, foi um canteiro de obra para a população do Alecrim 1 e 2. É isso, meu povo de Onápolis, que a Delsa está brigando junto com a comunidade do Alecrim, que o canteiro de obra não para. É isso que eu preciso. Eu não estou preocupado aqui com eleição de vereador e nem de prefeito, não. Eu estou preocupado com minha comunidade. Hoje, o Alecrim, você sobe na ponte ali do Monserreis para cima, você já vê uma grande diferença. Isso é o compromisso que eu tenho com o prefeito de Onápolis, que faça pelo povo, porque a população do Alecrim merece respeito, não merece viver de vagabundagem, não soltando folhetos debaixo de porta de ninguém, não. Porque isso não dá voto para ninguém, não. Bader não dá voto para ninguém, não. Desfazer do cidadão não dá voto para ninguém, não. Eu moro nesta cidade, eu gero emprego, papai, mãe de família. Eu sou empresário, eu não sou sem o que fazer, não. Eu sou um homem que não ando vendendo voto para ninguém, não. Vendendo a cabeça do povo, como nós temos aí pessoas que têm 16 anos, que não conseguem nem registrar uma candidatura. De dois em dois anos, fica vendendo a cabeça do povo para deputado A, deputado B, deputado C, para poder se manter, porque não tem uma empresa, não gera um emprego, não tem nem um empregado doméstico dentro de casa. Porque as que colocam dentro de casa, saem defamando aí pelos quatro cantos da cidade. Isso é ridículo. O que eu quero aqui é pedir ao povo do Alecrim, que tem certeza, que eu vou estar 24 horas lutando para que a obra do Alecrim não pare. Está na mão de vocês, gente, a vitória, a obra continuar, entendeu? A educação, a infraestrutura. Estive conversando com o prefeito e pedi ao prefeito de Onápolis, preciso de uma quadra poliesportiva no Osvaldo Reis ali, vizinho ao Alecrim, para que possa atender todos aqueles jovens. É isso que eu quero do prefeito de Onápolis, para que faça com a vida do Alecrim. Porque eu estou aqui muito feliz pelas obras que têm sido feitas no Alecrim esses dias. E não vai parar não, Alecrim. Pode ter certeza que vou estar ao lado de vocês, 24 horas por dia, como sempre tive. Continuo morando no Alecrim, minha família mora no Alecrim e vou sempre morrer defendendo no Alecrim. Muito obrigado a todos vocês do Alecrim.